Amigo, é fácil dizer, difícil de ser, amigo, é fácil perder, difícil manter, amigo, te digo que prossigo contigo Independente do caminho que eu sigo, conta comigo, porque talvez eu tenha sido mal entendido Eu posso até ter sumido, mas nunca ter esquecido de quem fez parte O tempo passou, muito mudou, mas na memória ficou tudo que teve valor Conta comigo, pra desabafar seus pensamentos, pra gente curtir, discutir ou chorar seus tormentos Sou tua amiga e o que de mim você espera, mais que o teu olhar e o tom da sua voz sincera A gente pode ficar muito tempo sem se falar, quando se fala a ideia flui, a gente vê que nunca nada vai mudar Não esqueci vocês, monte de notícias, meus poucos amigos, minhas grandes conquistas Se precisar de uma mão, de um irmão, é só falar, o que eu tenho não é muito, mas posso compartilhar O que é nosso, é nosso, o que eu posso, eu faço, sei quem tá comigo, nos perreques eu passo Não espero, nada em troca, não desfaço, considero, amigos que se foram, amigos que vieram Agradeço, não esqueço, os que tiveram lealdade, tamo nessa de verdade, parceiro pela amizade Quem tá comigo, pelo tempo que for, pode contar comigo, pelo tempo que for Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor O que é que eu faço, é por nós, é por amor Quem tá comigo, pelo tempo que for, pode contar comigo, pelo tempo que for Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor Família em primeiro lugar, é o que há Juntos a gente segura o BO, a gente não se sente só É pau pra toda obra, na melhor ou na pior Família em primeiro lugar, divide o pouco que tem A gente vê que no final não vai faltar pra ninguém E é com orgulho que eu falo pra vocês, conta comigo Está no sangue, cês são mais que companheiros de abrigo Por amor a gente até se desentende Depois um gesto surpreende, vê que é pra sempre quando se entende Essa vai pra Otto, Joaquim, Adelaide, Jesuína, pai e mãe Irmão, irmã, tio, tia, primo, prima Sei que eu tenho sido parente, mais ausente ultimamente Mas só peço muita calma, minha gente Meu trampo é diferente, eu não ganho por mês Não esqueci de vocês, e agradeço o que eu herdei De cada um que acompanhou desde antes de eu nascer Então separa o colchão, que logo mais eu apareço aí Nem sempre eu tô presente, quando a senhora precisa Cê não sabe, mas do outro lado eu tô suando a camisa Me agilizando como eu posso, correndo atrás de grana Eu tô pensando no que é nosso, eu sei o quanto cê me ama Se eu sumo na semana, te deixo tão preocupada Mas não há de ser nada, desculpa pelas mancada Sei da minha responsa, essa fase vai passar Só quero que cê saiba que sempre pode contar comigo Quem tá comigo pelo tempo que foi, pode contar comigo pelo tempo que foi Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor O que quer que eu faça, sempre por norte, por amor Quem tá comigo pelo tempo que foi, pode contar comigo pelo tempo que foi Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor, por amor O grupo tá começando, mano, tamo chegando firma Valorizando o time, sempre rimando firme Mais um ano, nosso plano continua pelo rap E os amigos que eu conheci na rua, então conta comigo Que eu vou tá contigo a cada show, a cada passo, a cada linha A cada traço é o começo, eu sei, então não deixa cair Pra sempre, simples, não conhece, escuta aí Conta comigo, pra sair de Santo André e Bruto Curuvi Chega lá, um viveu, que é legal pra produzir, conduzir Quem vai nos assistir, conta comigo pra uma boa mensagem A gente transmite, simples como um filho E não posso deixar na mão como uma mãe Me resta uma certa preocupação Reconheço o esforço, a gente sabe o que quer Tô com vocês até o fim, pro que der e vier Me sinto Charles Xavier, na escola de jovens mutantes Menores, mais novos, mas nunca menos importantes Muita habilidade se esconde na pouca idade Mais responsabilidade, hein? Não é só ter vontade, se tem que ser de verdade Então tamo no caminho, rapa Simplicidade é o que nos leva à próxima etapa Maluco chapa, quando conhece o dom que nem fanfarra O lema é uma banda, um som Quem tá comigo pelo tempo que for Pode contar comigo pelo tempo que for Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor O que quer que eu faça é por nós, por amor Quem tá comigo pelo tempo que for Pode contar comigo pelo tempo que for Na riqueza, na pobreza, na alegria ou na dor O que quer que eu faça é por nós, por amor Simples 2006 Até acabar, plano áudio Mantendo a raiz desde ontem Só isso mesmo